Lá onde a neve cai Sinos festejam a noite de Natal Os primeiros trancos de futebol São como dois de uma catedral Lá onde a neve cai Sinos festejam a noite de Natal Consolve a lua tropical Lá onde a neve cai Sinos festejam a noite de Natal Lá onde a neve cai Sinos festejam a noite de Natal Lá onde a neve cai Sinos festejam a noite de Natal Lá onde a neve cai Sinos festejam a noite de Natal Lá onde a neve cai Sinos festejam a noite de Natal Lá onde a neve cai Senhora ação Lá onde a neve cai A CIDADE NO BRASIL